Nós somos uma alma ou temos uma alma? O que você entende por alma? Alma e espírito são as mesmas coisas? Ou existe diferença de alma e espírito? É sobre este assunto que nós vamos falar neste vídeo. Logo, nós entendemos que a alma é a sede de todas as nossas emoções. É a habitação dos nossos sentimentos. A alma é a residência, é a morada da nossa personalidade. É a parte imaterial do nosso corpo. A alma é a parte do ser humano que pode ser chamada do seu eu, da habitação do nosso eu. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vamos ler daqui a pouco, logo nós entendemos que naquele momento em que Deus fez o homem do pó da terra, porque nós somos criacionistas e cremos na criação que Deus fez o homem, logo nós observamos um boneco de barro inerte, sem vida. E quando nós observamos esse boneco de barro, nós nos apegamos ao versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, onde diz assim a palavra de Deus, versículo 7, E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, e o homem tornou-se alma vivente, e o homem passou a ser alma vivente, e o boneco de barro passou a ter vida. É isso que eu estou trazendo de entendimento para nós. Quando nós examinamos a Bíblia, logo nós descobrimos Salomão escrevendo que o pó, a carne, o corpo, volte à terra, volte ao pó. Ou seja, a carne, o corpo, vai se deteriorar após a morte. O texto sagrado diz, o Espírito, volte a Deus que o deu. E o interessante é que quando nós falamos acerca da alma, logo nós entendemos que a alma é a parte do ser humano que vai prestar contas a Deus de tudo o que Ele realizou nesta terra através do corpo mortal. É com a alma que nós vamos prestar contas a Deus. E quando eu falo de alma, eu falo no tribunal de Cristo. Quando eu falo no nosso eu, na nossa personalidade, no nosso entendimento, no nosso intelecto, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, eu lembro do tribunal de Cristo. Porque a Bíblia diz que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Na verdade, nós somos uma alma. É assim que eu creio. Que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira maravilhosa.